Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou Dani Santos, que está começando mais um vídeo aqui para o canal. E você que é novo aqui, já te convida a se inscrever no canal, aperta esse botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber todos os vídeos assim que eu postar, não esquece do like que é muito importante. E no vídeo de hoje, eu vou gravar um vlog para vocês, a nossa tarde. É meio dia e meia, quase uma hora da tarde, e eu vou organizar as coisas, porque eu tenho uma encomenda de crochê para fazer. Aí hoje, como hoje é sábado, eu tirei o dia para arrumar a casa, porque a partir do domingo já começa a dar preferência só às encomendas. Claro, né, que tem bebê, comida, essas coisas assim. Mas hoje é o principal, eu vou gravar o lençol, essas coisas assim de roupa, prato, porque durante a semana eu vou fazendo o básico. Aqui em casa, como é que está? Pia, como sempre. Meu Deus, nunca vi uma pia para não... Ai... Ó, pia, ó, fogão. A mesa está organizada. Aqui na sala, ele está só um lençol, vou até pegar para lavar também. Lençol, tem umas fraldas ali, cadê ele? Botou, está até organizadinha aqui. Aqui o bebê está dormindo. Bom, no quarto os brinquedos não tem muita bagunça, não. Está só desorganizado os brinquedos, mas é mais fácil de arrumar. No meu quarto, aqui já é tudo roupa limpa, tirei o forro da cama para lavar. Aqui é a roupa limpa para dobrar. O chão não está sujo não, o chão varri ontem. Só aqui em cima mesmo, para organizar aqui em cima. O quarto. Esse quarto aqui já tem alguns brinquedos, alguma baguncinha em cima das coisas. Aqui é as minhas encomendas. Aqui também tem pouca coisa, rapidinho eu organizo. A minha prioridade é lá atrás, para lavar roupa. Depois eu organizo aqui as coisas que tiver aqui dentro. Mas a prioridade é as roupas. Tem lençol para lavar. Olha como estão varais, ó. Não tem nenhuma, nenhum pano, nada, nada, nada aqui. Tem aqui, ó, lençol, toalhas. Essa boeira aqui com lençol e toalhas, forro de cama. Aqui eu já coloquei sabão em pó, eu já estou tirando aqui, ó. Eu esfrego aqui no sabão e boto aqui para enxaguar. Como eu estou sem amaciante, eu vou lavar só no sabão em pó mesmo. Tem roupa do pai, tem mais, tem toalha de mesa, tem outras roupas. Tem cobertura lá embaixo também. Eu estou aqui, estou... Vou trabalhar aqui agora enquanto o bebê não acorda. Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu comecei a estender aqui a roupa, já. E o Adrien já acordou. Onde, meu amor? A irmã, a irmã já vem correndo, pega. É, já vem correndo. Já lavei algumas roupas aqui. Lavei uns lençóis. Que é o que estava mais precisando. Aqui também lavei... Mais um, algumas. Então, a roupa do pai, as calças do pai, toalha de mesa, as fraldas de Adrien. Algumas roupas vão enxungar ainda hoje, mas outras vão ficar para amanhã. É aqui uma roupa que caiu do outro lado do vizinho. Aqui, então, eu já lavei os pratos. Já estou lavadinho aqui. Eu vou deixar aqui para escorrer um pouco. Eu limpei o fogão também. O fogão está limpinho. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Acho que eu vou organizar aqui o quarto primeiro. É, pouca coisa. Só para forrar mesmo a cama. E organizar aqui o guarda-roupa. Pouca coisa. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Pratos lavados, guardados. Chão varrido. Todo varridinho. Mesa limpa. Quarto varridinho. Todo arrumadinho aqui. Aqui também, tudo organizado. Aqui não tem muito o que ajeitar. Só fiz salvar remédio. Até que eu estou organizado. Vai aqui. Vai aqui no quarto. Já dobrei todas as roupas. Guardei. Varri o chão também. Tudo limpinho aqui. Tem um bebêzinho dormindo aqui. Aqui eu já estou fazendo um cafezinho. Ó, comprei pão. O pãozinho acabou de passar. Já comprei uns pãozinhos. Aqui já botei água para fazer o café. Aqui tem uma carninha de gado cozida. E tem uma carninha que eu cozinhei em um almoço. O pai falou que quer o... Vou botar até um pouquinho de água aqui dentro. O pai disse que quer o caldo dela para comer com o pão. A carne e o caldo, né? Prontinho aqui já está o cafezinho da tarde do pai. Ele que preferiu o caldo da carne com o pão francês e o café. Então aqui está. Simplesmente uma delícia. O pai falou que quer o caldo dela para comer com o pão francês e 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 o pão francês. O pai falou que quer o caldo dela para comer com o pão francês e o pão francês e o pão francês. Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí E aí Aqui são os produtos da cliente A cliente me comprou as linhas E os panos de prato Eu vou cobrar só o meu trabalho Aqui ela me trouxe Doze rolos de linha Dois lilás Dois azuis Dois vermelhos, dois verdes Dois rosas e dois amarelos Doze rolos de linhas E aqui eu tenho Cada pacote tem doze Um Dois Três Quatro Cinco Seis pacotes fechados Com doze Que dá setenta e dois panos de prato E aqui tem oito panos Pra fechar os oitenta Aqui eu tenho Oitenta panos de prato Mas a encomenda que ela me pediu É os cem fechados É falta ela me trazer mais vinte Então gente Vou pegar com força e fé E garra Que eu sei que eu posso Eu sei que eu consigo E vou encarar essa encomenda Em nome de Jesus Eu vou mostrar pra vocês E pra mim mesmo Que eu consigo Então Aos poucos Que eu vou fazendo Durante a semana Sem esquecer Que eu sou mãe Dona de casa E agora eu tô fazendo Meus crochê Se vai valer a pena Eu tenho certeza Que vai valer a pena E hoje tá me honrando E eu vou conseguir Eu creio que eu vou conseguir Então eu quero deixar filmado Quero deixar marcado Esse início Dessa 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 encomenda Desse desafio, né E vamos que vamos Dessa encomenda Dessa encomenda Dessa encomenda Dessa encomenda Dessa encomenda Dessa encomenda